Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar nos assistindo Estamos passando aqui para mais uma atualização para vocês No bairro do Mutange, Maceió Alagoas Um dos cinco bairros afetados Que é um dos bairros mais críticos que tem aqui na região é esse, que é o bairro do Mutange Uma área que já foi totalmente evacuada, como vocês podem ver aí Muitos caminhões trabalhando lá naquela barreira, naquela encosta Caminhões, maquinários grandes, trabalhando a todo o vapor Nesse encosta aqui, que antigamente essa encosta que vocês tinham vendo aí No lado direito do vídeo, isso era tudo casa antigamente Muitas casas tinham aí, essa encosta todinha de ponta a ponta E hoje em dia eles demoliram tudo, estão fazendo essa encosta gigante Com essas estradas aí, que eu não sei para que é, né Mas eles estão trabalhando aí a todo o vapor nessa região Que aqui é o bairro do Mutange, que é um dos cinco bairros afetados De antemão, quero aqui pedir a vocês Tem muita gente aí que assiste nossos vídeos, que não é inscrito no canal Se vocês puderem fortalecer a gente, se inscrever no canal Deixar o seu joinha, o seu comentário Compartilhar aí nos grupos de amigos, familiares Compartilhar no WhatsApp, Instagram O YouTube vai entender que vocês estão interagindo, estão gostando do conteúdo E ele vai indicar para mais pessoas ver Eu agradeço a todos vocês, podem ver aí, ó Essas duas minas aí, essas tubulações aqui verde Dando entrada ali naquelas minas ali, que estão fazendo preenchimento delas, né A informação que a gente tem, né Que é feito preenchimento, ó Vem areia para aqui, ó Olha lá, para a carregadeira aqui, ó Colocando areia, tá aqui, ó Ela passa nessa esteira Vem junto para esse tanque aqui, ó E desse tanque, ela é injetada com água dentro das minas Aí, informações que a gente tem, entendeu A gente passa aí, de acordo, o pessoal vai informando a gente Porque a gente entende mesmo, realmente É de fazer as imagens E está atualizando vocês aqui com as imagens Para a gente ver as alterações que tem E hoje, pessoal, teve alteração, tá Todas as atualizações que a gente vem fazendo Ela vem tendo alteração Se vocês vêm assistindo todos os vídeos Vocês vão ver que teve alteração Hoje, nessa nova atualização Feita no dia 19 de março de 2024 Ela teve alteração, tá Perforações que é lamentável Mas vocês vão ver aí no vídeo Que teve perfurações novas Mais perfurações, além do que já tinha, né Ninguém sabe o que vai ser Se é mina ou não, não sabemos Mas de acordo, a gente vem fazendo atualizações aqui para vocês Vocês vão ficar mais informados dessa situação Mas a gente está nos vendo aí Muitas mudanças A cada atualização que a gente vem fazendo Por enquanto, rachadura nessa área aqui não tem Nessa região aqui que a gente passou filmando Não tem rachadura nessa área A gente não conseguiu até que está rachadura aqui A gente sempre passa no mesmo lugar Baixinho, olhando, observando Mas não tem rachadura nessa área Que a gente já sobrevoou, né Até aqui, no momento, onde a gente está chegando Vocês podem ver que aqui está um fluxo muito grande De movimentação do funcionário, caminhão Muitas tubulações Vocês podem ver, eles estão descarregando Muitas tubulações aqui Esses quadrados grandes, amarelos Isso são minas, pessoal São minas Olha para que a movimentação Como está intensa aqui Tinha uma sonda aqui Eles retiraram a sonda recentemente Na atualização anterior Essa sonda estava aqui Eu não sei se ela era de preenchimento Ou se ela era de perfuração Provavelmente eu acho que era de preenchimento, né Ela não está mais aqui, essa sonda Da atualização anterior para essa Agora vocês já vão notar isso também Que é uma das mudanças Vai ter mais ali na frente Vocês vão assistindo aqui nossos vídeos E também vão fortalecendo a gente Vão dando uma força aí para a gente Incentivando Porque incentiva muito a gente ver Que realmente os vídeos já tendo acesso Estão compartilhando Estão deixando seu comentáriozinho Deixando seu joinha Isso ajuda muito a gente Se inscrevendo no canal também Que é muito importante Tem muita gente que nos assiste aí Embarrinho é escrito Desse tapume para lá, pessoal Aqui é onde ficava a mina 18 Que ela veio a colapsar Essa estradazinha aqui Que eu estou passando bem baixinha Ela está cheia de rachadura Essa estradazinha Ela ligava lá naquele outro lado Lá no outro lado A mina 18 ficava no meio Dessa estradazinha Não dessa daqui Exatamente na outra Do outro lado lá Que ela veio a colapsar Vocês podem ver Que aqui está cheia de rachadura Vou explicar melhor a vocês Deixa eu levantar um pouco a câmera Que vocês vão entender Pronto, essa estradazinha Ela ia direta E me dava lá naquela outra Do outro lado Vocês vão ver agora E a mina 18 ficava nesse meio aqui No meio da Como se fosse no meio da estradazinha Que ela veio a colapsar E ela afundou para dentro da lagoa Desceu tudo E hoje se encontra nessa situação Vocês podem ver que o nível da água Está bem baixo hoje Em questão da maré O afundamento aqui Vem acontecendo Mas é um afundamento lento, gente Não é um afundamento rápido É um afundamento lento Como se isso já venha acontecendo Há muitos anos Só que com essas minas aí Que veio a colapsar Essa mina 18 O negócio se agravou mais Porque teve mais minas aí Tipo a mina 25 Entendeu? Também que está Bastante perigo de vir a colapsar E mais outras minas aí Entendeu? Eles estão focados totalmente Em fazer os preenchimentos Dessas minas aqui O foco deles total é esse Vocês podem ver Que as rachaduras aqui Enorme Aperto desse tapume Ela aumentou mais Está vendo? Ela abriu mais Ali na frente De tapume para lá Tinha uns contêineres Azul Amarelo Tinha um gradeado De tubulações grandes E eles retiraram daqui Vocês podem ver Que não está mais aqui Tinha tudo aqui Esses materiais Que estava pertinho Do sensor ali Da mina 18 Onde a gente veio agora Estavam esses materiais Tudo ali Eles retiraram Todos os materiais Colocados desse tapume Para dentro E agora eles já retiraram Desse tapume Vocês podem ver E essa casa aqui Está cheia de água Essa casinha Vocês podem ver Que tem algumas Estimulações verdes Aqui passando Por dentro da lagoa Aqui no cantinho Da casa Está vendo? Essa casa aqui Pessoal Vocês podem observar Que ela continua Afundando Cada vez que a gente Venha A gente observa isso E o terreno Vocês podem observar Que o terreno Ele é ladeirado Ele é como se fosse Ladeirado Para dentro da lagoa Olha o nível Do terreno Vocês olhando De um ângulo Diferente Essa placa solar Aqui É que Alimenta Esse sensor Alimenta Esse sensor Que está na beira Da lagoa Na beira do abismo Vocês podem observar De cima Vou subindo mais O equipamento Baixando a câmera E vocês vão tendo A noção Do terreno Como é que está aqui E da nivelação Do terreno É como se o terreno Estivesse ladeirado Pessoal Olha direitinho Desse ângulo O terreno Está totalmente Ladeirado Para dentro Da lagoa Vocês vão ver Melhor agora Olha a nivelação Do terreno Como é que está Está vendo Ele está inclinado Como se fosse Uma ladeira Para dentro Da lagoa O sensor Aqui na beirinha Do abismo Vocês podem observar Que aparenta Ser muito fundo Essa área aqui Muito fundo A água está limpa Está ajudando A gente ver mais Mas aparenta Ser bem fundo Essa área aqui Mesmo com a maré Baixa hoje Provavelmente a maré Está baixa A água Deu uma recuada Inove E o afundamento Ela continua aqui Esse afundamento Ele já vem de muitos anos Não é da agora não Inclusive isso é até aterro Eles aterraram Para trabalhar Aqui nessa área Porque Eles não iriam conseguir Trabalhar nessa região Aqui se eles não viessem Botar aterro Aterrar Tipo essa estrada Essa estrada aqui Isso é tudo aterro Eles aterraram Ela era uns dois metros De altura Para chegar na lagoa E hoje Ela se encontra desse jeito A mina 18 Vem a colapsar E ela veio e afundou Vocês podem ver Que ela começa aqui Zerar de lá E ela vai aumentando De acordo A gente vai para frente Ela vai aumentando Até o A nivelação Da estrada E olha as rachaduras Como é que está aqui Pessoal As rachaduras enormes Vocês ficam aí Até o final do vídeo Que vocês vão ver As alterações de hoje Que teve bastante alteração E não só alteração É lamentável O que a gente vê A cada vídeo Que a gente faz aqui Cada atualização A gente não sabe Passar para vocês Com precisão Se realmente é ou não é Mas tudo indica Tudo indica Que é mais Como se fosse em Minas Vocês vão ver Isso aqui pessoal Antigamente Era tudo casa Era tudo casa Antigamente Era uma rua de casa Já vocês veem Que o afundamento Ele vem acontecendo Aqui há muitos anos É um afundamento Mas vem acontecendo Será uma rua de casa E olha como é que se encontra Hoje Essa área aqui Não foi aterrada Essa área aqui Está no mesmo nível Que era antigamente Entendeu Era tudo seco Aqui terra firme Seca E hoje em dia Se encontra Desse jeito aqui Que vocês estão vendo Nessa situação Que vocês estão vendo É uma área Que não foi aterrada Para vocês verem Que o afundamento Vem acontecendo Nessa área Ele vem acontecendo É um afundamento Mas vem acontecendo E a prova Como vocês podem ver As casas aí Antigamente Morava muita gente Aqui era uma rua de casa E está nessa situação Essa área aqui pessoal Essa área aqui Está bastante delicada É uma área aqui Que eu acho Muito complicada É muito próximo Da mina 18 Gente E olha o quanto Materiais Caminhão Pesadíssimo Materiais Pesados Como vocês podem ver São coisas Muito pesadas Gente Muitos materiais Eles estão colocando Aqui Vocês estão vendo No vídeo Muitos mesmo De verdade Olha Eles estão colocando Muitos materiais Nessa área aqui Está consertando Todo tipo de material Nessa região Aqui Olha aqui Caminhões pesados Perfuração Ele abriu aqui Abriram aqui Vocês podem ver Que eles colocaram Os conos ao redor E tamparam E abriram Mais duas perfurações Como se fossem Aqueles quadrados De minas Olha para isso Pessoal Ele tapou Essa daqui Colocaram Vocês podem ver Os conos ao redor Taparam E estão fazendo Mais duas perfurações Aqui pessoal A bitoneira ali Atrabalhando Todo o vapor Vocês podem ver É como se estivesse Fazendo mais Aqueles quadrados De minas Que ele coloca Aquelas Gaiolas Amarelas do lado As marcações Esse cano grosso Aí no meio É as entradas Das minas Vocês podem ver Tem aqui Duas sondas Duas sondas Nessa área Esse negócio azul E amarelo Que está aqui embaixo Como se fosse um Container grande Isso ficava lá Próximo da mina 18 Onde veio parar Está aqui Agora nessa região Eles puxaram para aqui Isso ficava Na beirinha do abismo Ali da A beira mina 18 E eles tossaram para cá E olha para isso Pessoal Os maquinários Pesados Que eles estão colocando Aqui Essas plataformas Esses maquinários Grandes Eles preencherem Isso aqui Tamparam Isso aqui Não tinha isso Na atualização anterior Não tinha A metade Desses maquinários E hoje A gente encontra Esses maquinários Aqui Pesadíssimo Mais uma sonda Aqui Não sei se é De perfuração De preenchimento Não sei dizer A vocês Infelizmente Mas está Meio complicado Essa situação Está meio complicado Essas atualizações Que a gente vem fazendo Para vocês Sempre está tendo Atualização Em cada vídeo A gente nota Essa diferença Essa esteira Hoje Ela não está funcionando Hoje Ela não está Outra Ela estava Mas essa Não está Vocês podem ver Que está parada Não está funcionando Para fazer Tipos Preenchimentos Que foi a informação Que a gente teve As areias Passam aqui E aí É feito Eles faz E a injetada Nas minas A areia Com água Na pressão Vocês podem ver A movimentação Aqui Tem só uma máquina Lá na frente Trabalhando Vocês podem ver Que já foi retirado Bastante E areia Aqui dessa região E pessoal Deixe já Quero agradecer A todos vocês Que ficaram Até o final Do vídeo Peço Novamente Que se inscreva Ajude a gente Tem muita gente Aqui que assiste Nossos vídeos Que não é inscrito Compartilhe também Bastante Esse vídeo Nos grupos WhatsApp Instagram O que você quiser Compartilhe com força Porque mais pessoas Vão ver E vai assistir E vai ficar Mais informado Dessa situação Que vem acontecendo Aqui nesse bairro Do Mutange Maceió Alagoas Pessoal Muito obrigado Novamente Fique todos com Deus E até a próxima atualização